Bom dia meus amores, vamos dar início a mais um vídeo gravando nossa rotina do dia para vocês sejam todos bem-vindos e que Deus venha abençoar mais um dia conosco e bora lá para o vídeo e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar, olha lá, compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar você tem que olhar lá para você falar, e compartilhar o que tem que fazer, deixar um like, se inscrever no canal, agora manda um beijo para eles e vamos começar o vídeo lá ó, um beijo Então meus amores, hoje eu e os filhotes, os mais petiticos, vamos fazer um bolo maravilhoso, maravilhoso aqui para vocês tá bom, bora lá para a receita, então vamos fazer criançada, e essa boca lambuzada, o que você está comendo? Mostra para o pessoal o que você está comendo Estou comendo granulado Mãe vai fazer um bolo do que? Mãe vai fazer um bolo do que? De... Fala Sassá Bolo formigueiro Olha lá para a câmera e fala Bolo formigueiro Bolo formigueiro Vocês gostam de bolo formigueiro? Sim Então vamos lá A Sassá vai colocar o ovo São três ovos, meus queridos É só colocar o ovo Mãe Espera aí Aqui nós vamos colocar açúcar Coloca açúcar, meu amor Espera aí Mamãe Vamos peneirar açúcar, aos pouquinhos Vamos peneirar, vai colocar nosso pouquinho açúcar para mamãe Ai meu Mais um pouquinho Mãe Ajuda ele Tata Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vai? Pode um pouco A mamãe vai fazendo assim Tá gostando de fazer bolo? Sim Sim Sim? Sim Então vamos fazer um bolo bem gostoso, hein? Sim Papai chegar, papai comeu um bolo muito bom Vou colocar aqui Mas eu vou colocar aqui Pronto Pronto Acho que não foi Vamos meter esse excesso aqui Vai mexendo aí, enquanto a mãe pega o fure Fure Tá bom Eu vou pegar o fure É É É Aí mexe Com força Força nesse mouke aí, rapaz Sim Ela vai tirar as balancinha daqui Deixe bem! Deixe bem! Deixe bem! Deixe bem! Deixe bem, deixa mais só. Eu não ia ajudar vocês? Opa! Quando for espirrar, for não vou para o outro. Agora não é açúcar. É, açúcar e logo agora o Dudu. Tá mexendo. Tá mexendo. Agora o Duduzinho vai pôr o leite. Segura com as duas mãozinhas, precisa não derrubar. Devagarinho, mexer, e agora nós vamos peneirar a farinha, a mãe vai medir aqui certinho, enquanto a Sassá vai colocar agora. E eu vou mexer, ficou mais mole agora a massa. Eu vou pôr o leite. Eu vou colocar a farinha. Tá mexendo, Edu? Tá. Coloca a mão na pené. Nosso bolo fica bem fofinho. Quem vai comer bolo? Eu e o pai, né? E o pai? Agora eu segura aqui. Segura o Sassá. Não, arga assim, senão você quer fazer bagunça. Fica pesado, né Edu? Fica pesado. Peraí, mistura aqui. Que mistura? Mistura aí, com o tamanho da peneira. Eu acho que vai ficar mais fofinho. Vai ficar fofinho? Você acha que vai ficar fofinho? Sim. Vai colocar isso? É, que a mamãe tá peneirando, não é? Essa é fumaça. A farinha. Mas sai fumaça da farinha. É, o bolo tá quase acabando. Estão gostando de fazer bolo? Sim. Ai, ai, ai. Vamos ver se esse bolo vai ficar bom, hein? É o bolo preferido, bolo formigueiro. É preferido seu bolo formigueiro? Eu também é preferido. O meu bolo é bolo do Capitão. É, e o de chocolate? A mamãe tá fazendo bagunça. Mamãe também. Eu também ia deixar. Chocolate do Capitão. Você gosta de chocolate? Sim. Fala de chão aí. É um bolo preferido, bolo formigueiro. Fofofinho, né? É. É, papai, pesteada, porque ficou com o olho. É. Ele fica mais duro por causa dos... Do dos, 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 dos. Agora já me escuturada passa, ó. Que massa bonito. Ficou bem bonito. Ela vai pro nosso granulado. É. E eu vou ver. Ah, mexe. Quem vai pro granulado? Eu. Essa chapa, porque eu tô muito boa. Ou o Edu, essa só ou o Edu? Eu. Eu misturo então. Coloca mais um pouquinho. Como eu falo, as pouquinho, hein? E coloca tudo de novo. Agora mexe pra misturar. É. Quer mexer um pouquinho? Sim. Ah, eu tava esquecendo. Também do e aquele... Do fermento. Do fermento. Ai, ai, ai. Tossa saco. Coloca no fogo. Coloca uma colher de fermento. Eee. Tem que misturar mais rápido, né? Deixa eu misturar. Agora, essa parte aqui. É. Vai colocar na forma. Não, vai colocar na forma. Segura a forma aí, mamãe, pô. Segura também. Listo. Vai colocar na forma. Tá bonita essa nossa. Tá muito bonita. Muito bonito. Vai ficar delicioso. É, já tô com água na boca. E vocês? Também. E você, Gugu, gosta de bolo formigueiro? Eu gosto. Eu também gosto de bolo formigueiro. Também gosto. Sim. É o meu preferido. Já vamos? Sim. E segura. O que é que você fazê-lo? O que é que fazê-lo? O que é que fazê-lo? Hã ... Hã, Hã ... Lhe ajuda 저 Celinho ... Henke ... jeg ... Dya pra Link .. hacerlo ... hand-+, A psique e ... Alec, Aqui, meus amores, nosso almocinho de hoje, não gravei fazendo pra vocês, que tava meio corrido aqui, tava lavando roupa, fazendo outras coisas. Mas tá aí nosso almocinho, um almocinho simples, porém feito com muito amor e carinho. Fiz um molhinho de salsicha, com bastante temperinho, um arrozinho fresquinho, um feijãozinho que eu cozinhei hoje, tudo fresquinho e um refogadinho de abóbora. Tudo de bom, pessoal. Fiz um molhinho de abóbora. 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 Se inscreva no canal. 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 Então, meus amores, olha nosso bolinho, ó. Que delícia. Já saiu do forno quentinho. Agora vamos tomar o nosso cafezinho. Para saborear esse delicioso bolo. Tudo de bom. Tudo de bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sou muito grata a Deus. Meus amores, por aqui já é tarde. Meus amores, por aqui já é tarde. Estamos experimentando nosso bolinho que a gente fez hoje no canal. Então, por hoje é só. Espero que todos tenham gostar. Espero que todos tenham gostado do vídeo de hoje. E vamos estar finalizando por aqui. E vamos estar finalizando por aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Tira da boca pra você falar. Se inscreva no canal. Deixa seu like. E comenta. E compartilhe. Com quem que tem que compartilhar. Com todos os seus familiares. E com os amigos. Para o canal. Para o canal. Crescer. Crescer. Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos gostem. Um grande beijo. Um grande beijo. Não deixa de deixar seu like aí pra gente. Fortalecer o cantinho. E pra ajudar o canal a crescer. Um grande beijo pra gente. E quero também mandar um beijo. Um grande beijo pra minha família. Pra todos os meus amigos. E conhecidos. E também. Em especial. Quero mandar um beijo. Para a Lu. Mãe de três. Que. Se vocês puder. Vai lá no canalzinho dela. Acompanhar a rotina. O dia a dia dela. Ela também grava vídeo. E. Conheci ela no. Nas redes sociais. E já. Não a conheço pessoalmente. Mas tenho imenso carinho por ela. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.